Fala família, mais um Sepúlveda Responde e uma pergunta muito interessante sobre Big Trail e uma crossover que vem aqui direto do YouTube, né? Das perguntas do Odivan Vieira. Ele pergunta aqui o seguinte Boa tarde Chico, como sempre, excelentes dicas. Estou na dúvida cruel para a próxima motoca Uma MT-09 Tracer ou uma Tiger 800XC ou até mesmo a versão XCA, dependendo do valor Piloto motos diariamente há uns 5 anos, tanto trabalho quanto viagens não muito longas entre 100 e 600 km de distância até agora Atualmente tem uma Phaser 250, comprei usada há pelo menos um ano Que uso para o batente e uma R3 que pegou zera há 3 anos Que uso para essas viagens ou passeios de fim de semana Sou apaixonado pelas duas e me dói o coração pensar em ter que me desfazer delas O que procuro? Vamos lá galera, presta atenção para a gente poder ajudar aqui o Odivan Atenção, tenho 27 anos, 75 kg, 1,75m aproximadamente Gosto de andar devagar quando estou com a garupa Até mesmo para apreciar a paisagem e conforto, com conforto Mas também procuro um pouco de esportividade quando estou sozinho Quero fazer viagens mais longas, outros estados próximos ou até países Pretendo gastar até 40 mil e acredito que levarei pelo menos 2 anos para decidir comprar Então o Odivan tem bastante tempo aí para pensar e para juntar dinheiro O que vejo nessas motos? Então atenção pessoal nas duas que ele perguntou A MT-09 Tracer parece atender as minhas expectativas em relação à esportividade com um pouco mais de conforto É a que mais me agrada pelo design Parece ser muito desconfortável em estradas de chão e isso me incomoda Já fui para a Serra do Corvo Branco com a R3 e só não me arrependi porque o visual era fascinante Eu imagino A Tiger é uma legítima Big Trail Tenho certeza que me atenderia em qualquer estrada Moto para tacar no barranco montado nela e se divertir Massa! Gostei, Odivan E aqui ele continua Porém tenho medo de não me transmitir essa esportividade Ele está falando da Tiger De não me transmitir essa esportividade ao longo do tempo E acabar tendo que trocar E acabar tendo que trocar Sinceramente estou pendendo para a Tiger Mas não gosto de trocar de moto Pois não tenho condições financeiras e psicológicas Ele está rindo aqui Para ter uma experiência dessas e depois me desfazer Desculpe o tamanho do texto Tentei mastigar o máximo possível Abraço e sucesso Odivan, eu gosto de textão mesmo Para a gente poder entender nos mínimos detalhes Vamos lá É uma dúvida que eu também tive Então por isso que eu achei legal A gente poder falar sobre essas duas motos Vocês sabem que eu estou em um consórcio De uma MT-09 Tracer E não pretendo pegar esse ano Talvez ano que vem Talvez depois Mas eu não tenho pressa Até porque a MT-09 Tracer Ela provavelmente ano que vem Virá com uma versão nova A versão europeia A versão com muitas coisas Tem a versão GT Mas não foi essa que eu comprei A versão GT que tem lá na Europa É muito mais cara Deixa eu tirar meu óculos aqui Porque tem gente que fica agoniada Vendo através da lente Então essa versão GT Que tem lá na Europa É uma versão que vai chegar bem cara Aqui no Brasil Então eu vou tentar Eu vou ter que pegar de novo o óculos Eu vou ler aqui Deixa eu ver que está cego Isso vai acabar pessoal Que eu vou fazer minha cirurgia Então assim Eu vou começar a ler aqui Eu não vou entrar muito em detalhe Mas vamos fazer aquela parada De ler a ficha técnica E ainda estou devendo para vocês O vídeo de como a gente vai ler A ficha técnica A gente vai aprender juntos Eu vou ensinar para vocês Como a gente fazer a leitura De ficha técnica E claro A gente vai trocando ideia O pessoal da comunidade Vai colocando Mas a ideia é a gente tentar Vamos fazer um apanhado aqui Vamos começar com a Triumph Tiger 800XC Então vamos lá Estou pegando direto aqui Do site da Triumph Então vamos lá Eu não vou entrar muito em detalhe São 12 válvulas Não vou ficar falando muito disso não Vamos pegar o básico aqui Depois quando a gente fizer o vídeo Falando em detalhes da ficha técnica A gente vai pegar uma ficha técnica De duas motos Digamos da mesma categoria Ou que eu acredito que são Motos equivalentes E a gente vai bater Por exemplo Uma CB500X Com alguma outra aí Vamos ver E a gente vai levantar esse debate Que eu quero um vídeo Bem comentado aí Mas não é esse o caso Então vamos lá Cilindrada A gente está falando da Tiger 800XC Ela tem 800 cm cúbicos Eu não vou falar de diâmetro Vamos ver aqui Potência máxima 95 cavalos A 9500 RPM Torque máximo Eles não falam aqui Quilograma força metro Eles falam 77 newtons metro Isso aí vai dar em torno de 6 kg De alguma coisa Me corrijam aí Se eu estiver errado Mas vai dar 6 kg De alguma coisa De torque A 8000 RPM Presta atenção Isso é muito importante Essas duas informações Vou repetir Potência máxima 95 cavalos A 9500 RPM Ele entrega esses 95 por inteiro A 9500 RPM E torque máximo Que eu acho que é um motor Até um pouco girador Para a proposta da moto 77 newtons metro Que vai dar 6 kg De alguma coisa A 8000 RPM É um motor girador Para uma Big Trail Injeção eletrônica multiponto É transmissão O sistema de transmissão É corrente É 6 marchas O quadro É de treliça de aço tubular Preste atenção Treliça de aço tubular Bem típico das Triumph Aí vamos falar Vai falar das rodas Eu não quero entrar muito Em detalhe disso Vamos lá Suspensão dianteira Garfos invertidos WP Ou seja Suspensão invertida Com ajuste de compressão E retorno Suspensão traseira Monoshoque Com ajuste hidráulico Custo de 215 mm Painel de instrumentos Beleza Painel de instrumentos Preste atenção galera Painel de instrumentos TFT Essa tecnologia é muito interessante Painel de instrumentos TFT De 5 polegadas Com 3 opções de apresentação Velocímetro digital Odômetro Contra giros digital Indicador de posição De marcha Bom Enfim É um computador de bordo O interessante desse painel TFT É que é um painel colorido É um painel Com uma definição muito boa E é o futuro das motocicletas Está todas as motocicletas de ponta As premium Agora no mercado Vem com esse painel TFT Então é tendência Para o futuro Parece um celular Parece um celular É um painel colorido Um painel muito bem definido Você vê tudo Com muita clareza Então isso é um ponto Muito positivo Para a Triumph Tiger 800 Que já vem com essa tecnologia Do painel TFT Isso é uma coisa muito boa Vamos ver aqui mais Outra coisa importante pessoal Peso seco Ele só está informando Peso seco aqui 205 quilos Presta atenção 205 quilos O peso Seco Sem fluidos Presta atenção Capacidade do tanque Muito bom 19 litros Beleza? Agora vamos passar Eu tentei falar aqui o básico Bom Outra coisa interessante Da Triumph Tiger É que ele tem Cinco modos de pilotagem Cinco modos de pilotagem Isso também é muito legal Eu não vou entrar em detalhes De como é cada mola De pilotagem Isso aqui eu não vou Me aprofundar muito Quem quiser se aprofundar Vai lá no site da Triumph Tem lá dizendo todos os modos Tudo bonitinho Então frequenta aí Um outro site Um outro site de informações No Google Está cheio de informação Eu não quero muito Entrar em detalhes Em relação a isso Eu quero fazer um vídeo Menos técniqueis Dando a minha opinião Mais uma opinião fácil Para todo mundo Poder consumir e entender Tá bom? Quem quiser alguma coisa Mais apurada Vai no Google e procura E aí por favor Não se ofendam Não estou falando De forma ofensiva Vamos lá Agora vamos Cinco modos de pilotagem Você vai escolher Desses cinco Isso é muito interessante Nessa moto Na Triumph Porque você tem aí Olha quantas possibilidades De pilotagem você vai ter E todo mundo conhece O motor tricilíndrico Todo mundo conhece Todo mundo que já Procurou saber Do motor tricilíndrico Da Triumph Eu já rodei Numa moto dessas E é impressionante O torque A entrega Eu achei esse motor girador Eu nunca rodei Numa 800 Já rodei na 1200 E eu vou colocar Não sei se é pra cá Ou pra cá É em algum desses lugares Que eu já rodei Numa fazedora De fazer pão Fazedora de fazer pão Não é bem isso Que eu queria falar não Mas uma fábrica De fazer pão Uma fornalha industrial Do meu querido anjo Jonathan E do Tico também Tem uma playlist aí Que eu vou colocar Em algum lugar E eu já rodei Em duas Tiger 1200 E agora eu vou fazer Um teste em breve Com uma 800 Também do Deco Beijo Deco Deco acabou de adquirir Uma dessas aqui E em breve Vocês vão acompanhar O test ride E review Dessa Tiger 800 do Deco Beleza Eu gosto muito Do motor Da Triumph Não tenho queixas É um motor Muito gostoso Muito lisinho São esses três cilindros E a gente está aqui Falando dessas duas motos Que são aí Tricilíndricas Agora que a gente já falou Da Triumph Tiger 800 XC Vamos falar agora Da MT09 Tracer E também eu vou pegar As informações aqui Do próprio fabricante Vamos ler a ficha técnica Deixa eu colocar aqui Vamos lá Eu estou lendo aqui Da própria E aí também Um Deo HC Um motor 12 válvulas Cilindrada 847 centímetros cúbicos De cilindrada Vamos lá Potência máxima 115 cavalos A 10.000 RPM Um motor Lembrando que o da Tiger 95 cavalos Esse aqui já é uma moto Que é uma crossover A proposta da Tiger É uma Big Trail É uma moto Que é para todo o terreno Também é muito Tem uma performance Muito boa na rodovia Mas essa aqui É uma crossover Essa moto Ela não tem um perfil De Big Trail Ela não é uma moto Para todo o terreno É uma moto mais on road Então são 115 cavalos A 10.000 RPM Eu vou discorrer Sobre o estilo da moto Daqui a pouquinho 115 cavalos A 10.000 RPM Torque máximo Atenção 8, Olha que absurdo galera 8,92 kgfm A 8.500 RPM Galera Esse aqui é um motor Crossplane Eu já falei muito Desse motor aqui no canal Já que eu tinha A MT-07 Então é um motor Esse motor crossplane Ele é impressionante É um motor que Praticamente em todas As faixas de rotação Ele entrega torque Eu fico impressionado Eu já rodei na MT-07 A primeira vez que eu rodei Eu fiquei impressionado Com o som Parece um motor em V Mas não é um motor em V Tanto que as R1 Também Não tem esse motor O som característico daquele motor É um motor que parece um motor em V mesmo Descustom Eu achava até estranho Sendo que o da MT-07 é em linha E o da MT-09 também São dois cilindros Três cilindros Desculpa O da MT-09 Três cilindros em linha E o da MT-07 Dois cilindros em linha Mas o som é muito característico De um motor em V Então Sem dúvida O motor da MT-07 Foi um dos motores Mais gostosos Mais interessantes Que eu já rodei Pelo fato de entregar Torque em praticamente Todas as rotações Claro que Aqui ele está dizendo Na ficha técnica Que ele entrega Todo o seu torque Tá A 8500 RPM Galera 8 quilos de torque A 8500 RPM É muita coisa Tá É bem legal Claro que A proposta dessa moto É uma moto crossover É uma moto que está aí Entre trail Entre moto esportiva Entre naked Tá Então É uma moto muito Interessante Para uso urbano E para viagens Mas a Tracer Ela tem uma característica Mais de moto de viagem Tem aquela carenagem na frente Tudo mais Tá Outra coisa que eu não soube Não soube verificar lá E eu vou pedir a ajuda de vocês Lá na Triumph Tiger É se ela já tinha Lâmpadas LED Acredito que sim Mas não foi Não estava informado lá E eu realmente Eu não sei Eu acredito que não Tá Mas aqui já tem Farol LED Tá Lâmpadas LED Não está errado Não se diz Lâmpada LED É Errado É LED Tá Até falei errado LED Tá Lâmpada halógena E LED Tá Então faróis LED A Tracer Já tem faróis Com LED Enquanto A A Triumph Tiger Acho que não Mas por favor Tirem aqui minha dúvida Vamos lá Câmbio de 6 velocidades A transmissão Também é por corrente Tá As duas Transmissão As duas motos com transmissão Por corrente Vamos lá Deixa eu ver o que mais tem aqui É porque eu estou lendo aqui Tá galera E eu estou discorrendo aqui Fazendo os meus comentários Eu quero só pegar O que é relevante mesmo Tá Não vou Entrar em detalhe de pneu Essas coisas E vamos agora Para o mais impressionante Vamos lá A A Triumph Tiger O peso seco Ou seja Sem fluido Sem nenhum fluido Gasolina Óleo Fluido de freio Fluido de arrefecimento Sem nada disso Pesava 205 quilos Tá O quadro É de treliça É Quadro tubular De treliça de aço Ok Enquanto esse aqui O quadro É de alumínio E o conjunto É de alumínio Dessa moto Da Tracer E o peso Completo dela Full Vai em absurdos 210 quilos É isso galera O peso em ordem de marcha O peso completo dela Lá com todos os fluidos 210 quilos É impressionante O centro de gravidade Dessa moto É excelente Como todas Da linha MT Da Yamaha Ela tem um tanque Com capacidade de 18 litros Enquanto da Tiger 19 litros Esse aqui 18 litros Que tá muito bom E deixa eu ver Se tem mais alguma Informação pertinente Aqui Aí tem aqui Falando de cores E tal E aí Velocidade limitada A 180 km por hora Perfeito Porque aí não precisa Passar nem de 120 Ela tem um painel E aí Eu vou dar a minha opinião Em relação ao painel Da MT-09 É um painel Que pra o preço Da moto Esse painel aqui Já foi Eu acho que É aquela coisa Por isso que eu chamo A Yamaha De picolé de chuchu Ela demora muito Pra se atualizar Ela demora muito Pra ir atrás Dos concorrentes E colocar uma moto Que obviamente É superior A uma Tiger E ela deveria Já ter colocado Esse painel TFT Em pleno 2019 Pra 2020 Então eu acredito Que não vai mudar Duvido que Essa versão 2020 Venha com o painel TFT Duvido mesmo Porque é bem típico Da Yamaha Eles não vão fazer isso Eles não vão mudar Em time que eles acham Que tá ganhando Não se mexe Mas provavelmente Muita gente compra a moto Mesmo ela tendo Uma 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 Os specs As especificações Inferiores Por causa de um painel Porque o painel É mais bonito É verdade pessoal Porque o painel É mais legível E muita gente Já criticou Esse painel Aqui da MT-09 É um painel de LCD Eu acho interessante O painel Porque é muito baseado No painel da MT-07 E no painel da MT-09 Eu tomo como base Porque eu já conheço Bem o painel da MT-07 Estou vendo aqui Na foto Eu vou tentar Colocar aí pra vocês Eu não sei se eu vou conseguir Mas é um painel Muito bem visível E ele parece Um tablet Daquele das antigas É um painel bonito É um painel visível Mas é um painel de LCD É uma coisa já Muito ultrapassada Pra uma moto De 50 mil reais E aí vamos falar De valores O querido inscrito Deixa eu olhar aqui O nome dele de novo O Divan Desculpa o Divan O Divan Ele tem 40 mil reais Na mão O Divan Você vai ter um problema grande Porque essas duas motos Elas não entram No seu orçamento Elas não se encaixam No seu orçamento Você falou até 40 mil reais Essas duas versões Que você está falando Tanto a XC Quanto a MT-09 Tracer Elas não entram No seu orçamento Se você está pensando Em pegar uma moto usada Beleza Aí você consegue Enquadrar no seu orçamento Se você está falando De moto zero Que é o que eu estou Imaginando aqui Elas não entram No seu orçamento Porque a MT-09 Ela está aqui Um pouco mais cara Do que você está imaginando Dos 40 mil Mas ela está mais próxima Ao seu orçamento O preço sugerido Não quer dizer que O preço vai ser esse Deixa eu ver 45 mil e alguma coisa Aqui 46 mil Preço sugerido A vista 46 mil reais Mais frete Que eu acho que o legal Do Picolé Chuchu Que ele já informa O frete aqui no site Mais frete De 1.521 reais Isso aí vai para 47.521 reais 47 mil reais A moto Ok Preço sugerido Da Yamaha E aqui está em Taxa zero Doze vezes sem juros Mais entrada De 23.756 reais Legal Aqui no site Dá uma olhadinha Aqui no site Do Picolé Chuchu Que está legal Quanto a Triumph Tiger Ela está por absurdos Eu digo absurdos mesmo Eu falo tranquilamente 51 mil reais É isso que A minha queixa As motos da Triumph Deixa eu entrar aqui Só para ter certeza Do preço Da Triumph Tiger É essa XC O que A coisa que eu sempre Me queixo Da Triumph O pessoal dos Inglórios Do meu motoclube Todo mundo está Comprando Triumph Daqui a pouco A gente vai virar O motoclube da Triumph Já temos Quatro integrantes Com Triumph Tiger E o que eu acho estranho É que A Triumph Não vale isso Essa 800 Não vale isso Essa moto Não vale isso Mesmo ela tendo Todas as virtudes As vantagens Ah uma coisa Que eu esqueci de comentar Da MT-09 Desculpa Eu vou voltar Para essa parte Dos valores Uma coisa que eu esqueci De comentar É que a MT-09 Ela tem Três modos De pilotagem E ela tem uma coisa Que a Triumph Tiger Não tem Que é Embreagem deslizante Embreagem deslizante É a coisa que eu sempre Falo aqui É um item de segurança É um item de performance Mas para uso urbano E para viagens É um item de segurança Por que? Ela evita o travamento Da roda Quando você faz Uma descida brusca De marcha Quando você faz Uma redução brusca Ela evita O travamento da roda E você pode perder O fundo da moto E cair Então para a performance Isso é magnífico Mas para uso urbano E para viagem Isso é essencial Para a segurança Três modos de pilotagem Embreagem deslizante E quick shift Isso é muito interessante Porque você não passa Você não precisa Apertar a embreagem Para passar a marcha Subindo a marcha Para descer Não funciona o quick shift Então o quick shift É só para você subir a marcha Vai subindo E a própria motocicleta Já reconhece E acelera Ela faz a aceleração Você pode passar a marcha Sem apertar a embreagem E não vai danificar o motor Nem a embreagem Nem o câmbio Então isso é muito legal Já é de série Quick shift Três modos de pilotagem Que é um modo mais apimentado Um modo standard E um modo mais moderado Que provavelmente é para chuva Enquanto a Triumph Tiger São cinco modos de pilotagem Vamos lá Valor sugerido A partir de 51.390 Não está nem falando De frete aqui Então provavelmente Vai entrar um frete aqui Vai para quase 53 mil Se não for 53 mil E aí fica a minha queixa Em relação às Triumph Não acho que vale a pena Entendeu o Divan? Não vale a pena Tanto que na minha pesquisa Eu escolhi a MT-09 Pelo fato de ela ser uma moto Mais on-road Eu não tenho interesse Nem tenho É... Não tenho vontade De colocar a moto No barro Nem de fazer aventuras Off-road É o meu perfil O meu perfil é mais Rodovia E meio urbano Então... E aí parece que o consumo De uma Triumph Tiger De 15 km por litro Eu acho meio complicado Isso aí Porque eu vi aí Numa outra ficha técnica Que não é muito confiável Eu não vou entrar muito Disso aí não Mas eu acho que a Triumph Tiger E a MT-09 Tem um consumo Equivalente Sendo que Pela experiência que eu tenho De motor cross-plane O motor cross-plane Além de ser Um motor superior É... Mesmo sendo tricilíndrico É um motor econômico Tá Pelo fato de entregar Torque em todas Praticamente todas as rotações Então você acaba tendo A economia E a... A... A MT-09 Tem também no painel O... O indicador de eco De economia de combustível Que a Triumph Tiger Não tem Então você já pode rodar E eu digo isso por experiência Quando eu rodava na MT-07 Você pode ficar lá Observando se você está Rodando na rotação certinha Que ele está mostrando Que você está no modo econômico Isso é muito interessante Eu já tive experiência Posso falar com a experiência De ter rodado numa moto Assim Com motor cross-plane Vamos lá Considerações finais Eu indico pra você Sem sombra de dúvida A MT-09 Tracer Tá Vai lhe dar um conforto Tanto pra você Quanto pra sua esposa Namorada É... Vai lhe dar a esportividade Que você busca Vai lhe dar a robustez De uma moto É... Que está aí No meio termo Entre o mundo É... Street Big Trail Trail Ela está aí no meio O mundo E esportiva Então você não precisa ter uma moto Não que a Tiger Não seja uma moto boa Pra rodovia É excelente Tá Conheço várias pessoas Que viajam Meus amigos Meus irmãos Inglórios Eles viajam Com as Triumph Tiger Deles E realmente É uma moto excelente Excepcional Faz curva É uma moto boa Mas... É... Eu acho que Pelo preço Pelo custo-benefício Mesmo tendo Um painel inferior E eu só acho isso De inferior É o painel É... Ambas tem Acelerador eletrônico Tem muita eletrônica embarcada Muita tecnologia embarcada As motos são muito É... Equivalentes E aí eu não estou falando De cilindrada Ah, porque uma tem 850 Outra tem 800 Isso aí... Ah, porque uma tem 95 cavalos Outra tem 115 Isso também não Mas o que me impressiona E aí vai bater Provavelmente No consumo de combustível Que é muito importante Na nossa análise É que A MT-09 Ela... Ela pesa Com todos os fluidos 210 quilos Enquanto a Triumph Tiger Sem fluido nenhum 205 Então imagina Com todos os fluidos Ela vai lá pra 225 230 quilos É muita coisa É muita diferença É uma moto muito pesadona E aí você vai colocar Bagagem Garupa Você vai ficar muito É cansativo E Provavelmente a moto Vai consumir muito mais Do que a MT-09 Tracer Que é mais leve Ela tem mais torque São 8 quilos de torque Enquanto A Triumph Tiger São 6 quilos E alguma coisa Então Você percebe Que é muito superior A MT-09 Tracer Do que Uma Triumph Tiger 800 XC Tá Além de que você vai pagar 47 mil Eu tô falando com Preço sugerido Mais os 521 reais De frete Também sugeridos Pela Yamaha 47 mil reais Enquanto Isso é valor Cheio de sugestão Enquanto O valor de sugestão Da Triumph Tiger Que é Na minha visão Devido aos specs As especificações técnicas Inferior 51 mil E lá vai alguma coisa Sem frete Então Vai de MT-09 Tracer Foi a minha escolha Porque quando eu ponderei Essas coisas Eu gosto das motos Da Triumph Eu gosto das Tiger Mas são motos Como as BMW Quando alguém me pergunta Pô Tio Chico Você não gosta das 800 Ou 850 Da BMW Eu adoro Eu fiz aí Um teste Com a última F850 GS Que é do meu querido Albertinho Santana E fiquei maravilhado Com a evolução Da motocicleta Porque primeiro eu rodei Com a do John Que era 2012 Achei uma moto Me deixou bem decepcionado Porque ela vibrava bastante Mesmo sendo uma moto boa E quando eu rodei Na do Albertinho Que é 2017 Ou 2018 Uma moto atualizada A última F800 GS Eu vi o quanto A BMW evoluiu E a moto Não vibra tanto Ela tem um torque Mais linear Eu gostei muito Mas não vale R$50.000 Uma moto De 800 cilindradas Não vale Assim como as motos Da Triumph A Triumph Continua vendendo Muita moto Aqui no Brasil E aí lembrem-se Dados dizem O Brasil É um dos mercados Que mais compra Big Trail Da Triumph Isso aqui Eles lucram Muito Muito Porque a gente Compra A gente aceita Enquanto a gente Tem uma moto excelente Tudo bem Não é uma Big Trail Você não vai poder Botar ela no barro Você não vai poder Botar ela em qualquer lugar Mas é uma moto De responsa É uma moto De respeito Que é a MT-09 Tracer E que tem hoje Um dos melhores motores Do mercado E é a minha escolha Então Edvão Se joga MT-09 Tracer Não tenha dúvida Tá bom Mas Antes de você Eu sei que você tem Dois anos aí Para poder escolher Mas dá uma lida Aqui nos comentários Que eu sei que os meus inscritos Vão ajudar bastante Vão comentar E vão tecer aqui Todas as suas Informações Elogios E vão pensar aí Numa Uma terceira Quarta sugestão Mas Como eu sempre deixo Aqui no final do vídeo Posso dar uma sugestão Para você Edvão Que tal Você gastar Até 40 mil reais E pensar Que menos é mais E ser muito feliz Com uma Suzuki V-Strom 650 XT Que tal Essa moto É uma moto Que eu já pensei Não descarta A possibilidade De ter uma E você hoje Compra Essa mesma V-Strom Suzuki V-Strom 650 XT Que tem Um assistente aí De partida Que você basta Engrenar a marcha Soltar O acelerador Acelera só um pouquinho Ela vai já Lidar o assistente De partida Ela tem computador de bordo Modos de pilotagem É um painel completo Um painel mais simples De LCD Mas uma moto Que é uma crossover Ela é uma crossover mesmo Ela não é uma big trail É uma moto on-road Ela não é off-road Mas é uma moto Que vai lhe dar O conforto que você quer Vai lhe dar Uma manutenção Mais barata Do que essas duas Que eu estou falando Que você perguntou Uma moto Que a aquisição dela Vai ser mais barata Seguro vai ser mais barata Manutenção mais barata É o menos que é mais Então pense nisso Não vou entrar muito Nesse detalhe Mas pense nisso Eu acho que pra você Pro seu bolso Até 40 mil reais Vá cara Mas vá mesmo Não é que eu estou querendo Jogar água na tua fogueira Na tua vibe Mas sinceramente Se você tem um budget Um orçamento De 40 mil reais Vai de Suzuki Vestron 650XT É a melhor opção Melhor custo-benefício Galera Deixa aí o comentário Deixa aí Pra ajudar o Advan Tá bom Eu vou fechar agora O vídeo falando Do meu jabazão Rifa A gente teve um problema Aí no final de semana Passado No site Inspirou aí A data Da rifa Da Lind E aí eu fiquei Uns dias aí De morro no hospital E aí fica aqui Meu agradecimento a todos Eu queria mandar um beijo A todo mundo Que me mandou Mensagens Muita gente mandou Eu botei lá no Instagram E muito obrigado A todos vocês Eu me senti abraçado E a força de vocês Me deu muita força Eu tive uma infecção no pé Ainda estou cuidando Desde aquele acidente Da sitcom Então eu estou tomando Muito cuidado Pra não piorar Essa situação Não sei se eu vou poder Viajar Para encontrar o Anderazin E lá em São Paulo Eu estou vendo aqui Com ele E o Rafa Pra gente poder ver As questões Da nossa viagem Infelizmente Por causa desse problema No pé Fiquei aí Três, quatro dias Internado Tomando Antibiótico Na veia Enfim E aí está resolvido O site está lá A Lindy voltou Está tudo bonitinho Quem mandou pergunta Para mim Eu já respondi Está tudo ok Foi um pequeno problema Que eu já resolvi Então está lá Vinte reais Escuta aí Lindy 125 Já está na mais da metade Falta pouco Para a gente Rifar essa moto Então Todo mundo Indicando aí Para a gente poder Indica os amigos Indica os parentes Pô, vinte reais Galera Vamos tentar botar Essa moto logo Para ser rifada O quanto antes Porque A gente Para a gente poder Girar e colocar Mais motos Nós temos a CB400 1981 por quarenta reais A Apache RTR 200 por quarenta reais A Betsy Do meu querido Chandler Moto Custom Galera Mirage 250 Todo mundo Pediu moto Custom Vinte reais Beleza Se tiver mais moto Que eu não lembro Está por aí Kit MotoVlog Dez reais Capacete de luva Jaqueta E câmera SJCAM S7000 E o que mais Estiver lá Que eu não lembro E em breve Não sei se vai Já está no ar Ou vai entrar Eu vou começar As rifas Beneficentes Eu e os Inglórios Nós fizemos uma reunião Na semana passada E decidimos que A cada dois meses Nós vamos rifar Capacete Jaqueta Luva Vamos rifar E toda a renda Desses Desses itens Será revertido Para instituições De caridade Inicialmente A gente vai fazer A primeira rifa A gente vai fazer De um capacete Axis E a gente vai fazer Uma rifa De dois meses Eu não vou estipular Meta Eu vou estipular Só uma meta Pequena Boba Só para a gente Ter movimentação Mesmo E vai ser Uma rifa De dois meses Ok? Rifa de dois meses De 60 dias E toda Toda renda Todo o valor A gente vai Reverter Para uma instituição Que no caso Eu ainda não tenho certeza Mas eu vou Colocar lá na descrição Eu não vou falar aqui agora Porque eu preciso ter certeza Se é essa instituição Mas vai ser aqui em Salvador Mas a ideia É que a gente possa Fazer isso No Brasil inteiro Começar a ajudar Instituições do Brasil inteiro Que vocês vão indicar Para a gente E eu Chico Sepúlveda Juntamente com os meus Irmãos Inglórios Do meu motoclube A gente fez uma reunião E a gente decidiu Usar essa plataforma Que eu tenho É uma coisa Que eu já estava pensando Mas eu precisava Do apoio dos meus Irmãos Inglórios Para que a gente pudesse Ter mais força Mais engajamento E eles toparam Como sempre Até porque os Inglórios Todos os anos Eles fazem Durante o ano O engajamento social Mas é como eu digo Filantropia A gente faz Em silêncio Mas nesse caso Eu não posso Fazer em silêncio Porque eu preciso Da ajuda de vocês Então eu preciso Publicitar Para que mais e mais Pessoas possam ajudar Tá bom? Então é uma É uma associação Minha com os Inglórios Que a gente está Colocando esse capacete Em breve vocês vão Acompanhar lá No site de rifas Eu vou anunciar É uma rifa de dois meses Tem um valor simbólico E todo valor Será revertido Para uma instituição De caridade Tá bom? Um beijo para vocês Muito obrigado Por me acompanhar E até amanhã Valeu E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã